Pra mim chega. Que espécie de mulher filma o próprio marido tendo uma overdose? Isso é amor ou é interesse? Não, eu estou muito preocupado. Eu estou tipo de cria. Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje vamos falar de Rich Piana, a.k.a. One Day You May, o influencer fitness americano que morreu em 2017 devido ao abuso de drogas. Vamos falar um pouco sobre a vida dele, que mais parece um seriado de televisão. A esposa, que só queria um green card e com a ajuda de um amigo backstabber, roubava seu dinheiro. A empresa 5%, que se tornou uma marca milionária de suplementos nos Estados Unidos. O vício de Rich em esteroides anabolizantes. Aplicações a cada uma hora e meia. O vício em Ben & Jerry's, um sorvete muito popular nos Estados Unidos. Cola comigo, esse vídeo está muito interessante. Vamos nessa. E quem era Rich Piana? Seu nome completo era Richard Eugene Piana. Ele nasceu na ensolarada California, no dia 26 de setembro de 1970, e faleceu, infelizmente, dia 25 de agosto de 2017. Rich era um youtuber de sucesso, um empresário e um American bodybuilder. Sua primeira competição foi em 1989, onde ele se consagrou campeão do Mr. Tim California, um evento muito conhecido nos Estados Unidos. Richard começou a treinar com apenas 11 anos, tudo isso motivado pela sua mãe, essa moça aqui. Nessa foto, Rich tem apenas 22 anos, mas já exibia 50.8 centímetros de braço. Sem dúvidas, um mutant. E uma coisa que eu admiro no Rich Piana é que, assim como Boston Lloyd, ele era muito sincero sobre o uso de drogas no esporte. Rich afirmou que desde a primeira vez que usou, ficou completamente viciado, pois no seu primeiro ciclo, em apenas dois meses, ele ganhou 12 quilos, 10 deles sendo puro músculos. Vamos analisar o primeiro ciclo de Rich Piana. Agora! Testosterona e DECA, pessoal, é o ciclo mais comum utilizado para iniciantes no bodybuilding e também para quem vai fazer o primeiro ciclo buscando unicamente estética. Por quê? Porque esse ciclo pode ser comprado legalmente nas farmácias por meio de uma receita médica, beleza? Eu já falei isso anteriormente, pessoal, mas os colégios dos Estados Unidos têm academias próprias e para incentivar os alunos a praticarem musculação, eles fazem campeonato de supino, campeonato de levantamento terra e quem ganha, ganha umas premiaçõezinhas bobas, mas também fica com o nome na placa lá, na história do colégio para sempre. Então isso motiva muito os alunos a se esforçarem. So, you know, adding in that test and DECA, my bench went up to 405. And now, when I say 405, that was, you know, a little bit of a spot, you know, arching my back and doing everything I possibly could to get that weight up. You know what I mean? So it was not a legal, clean 405. You know, I was getting 365 for, you know, two, almost three reps, you know, and then throwing the four plates and my little, my buddy, you know, my partner was helping me a little bit. So, you know, honestly, I didn't legitimately hit a 405, but, you know, for my bench to go up as much as it did was pretty amazing. And, you know, that's basically my experience and that was my first cycle. And, you know, I have to be honest and the truth is, is I was hooked, man. I was hooked because, you know, my body just grew in front of me. My body just grew in front of me. Corpo dele cresceu na frente dele. Imagina, 10 quilos de músculos em apenas dois meses. You know, I was growing, my strength was exploding, and, you know, I was going to be one of the top bodybuilders of the world, and I was not going to stop. You know, I was hooked, and I knew I was hooked, and this is, at this point, I knew this is all that matters to me. Muito obrigado pela sua honestidade, Rich. Rich começou a criar sua presença na internet em 2008. E com seu jeito inovador, sincero e provocador, rapidamente ele conquistou milhões de seguidores. E quando ganhou um dinheirinho, ele criou a marca 5% Nutrition. Mas, Rodrigo, que diabos de nome é esse? 5%. Bom, na mente de Richard, de toda a população mundial, apenas 5% estaria dispostos a fazerem tudo o que é necessário para realizar seus sonhos. Rich, então, criou uma marca de sucesso. Tudo estava indo bem, até que ele conheceu uma moça no Facebook, chamada Sarah. Em apenas três meses, Rich decidiu se casar, contrariando seus amigos, que falaram, Hey, Rich, are you crazy? Are you nuts? Você acabou de conhecer essa moça, que em casa em apenas três meses. Mas Rich estava decidido. O seu coração falou mais alto. Vamos dar uma olhada no casamento e na história de Rich and Sarah. Um conto de fadas, não é mesmo? Rich está fazendo uma tatuagem para Sarah. Na mão dele, vai ser escrito King com a coroa em cima. e na mão dela, Quinn. Essa tatuagem, logo antes do casamento, representa o amor deles. Uma curiosidade, na bandana está escrito Kill It, que vem da frase If you love it, kill it. Era um de inúmeros bordões de Rich. porque eu sou um de inúmeros bordões de Rich. Probre, Rich. Vai dar certo, não vai, amor? Ou nós não estaríamos fazendo essas tatuagens, não é mesmo? Todo mundo de regata. olha que terno, irado. Olha que terno, irado. É essa moça, pessoal. É essa moça que causou muitos prejuízos a Rich. E olha só que fato curioso. Quem está celebrando o casamento? O popular Martin Ford, uma figura muito conhecida nas redes sociais e em alguns filmes dos Estados Unidos. Martin Ford não era conhecido, mas Rich deu uma chance para ele e o garoto subiu ao topo. Repara que o braço do Richard é um pouco deformado. Isso aqui foi uma aplicação de óleo, provavelmente uma bad shot, como eles falam nos Estados Unidos. Uma aplicação ruim. Ok, agora. Você, Sarah, toma a wish para ser sua esposa para amar, honor, respeito e respeito? Sim. Você é riche, não é? Eu, sim. Você é riche, você toma a Sarah para ser sua esposa para amar, honor, respeito e primeiro e você faz tudo. Sim. Definitivamente. Definitivamente. Totalmente apaixonado. é isso. Oh. Ok. Eu quero agradecer Obrigado a todos por vir, muito obrigado pelo suporte e nós adoramos a todos e já estamos tendo um tempo incrível e estamos ansiosos a conhecer todos mais hoje, as pessoas que não sabemos bem como as famílias próximas e amigos, e, novamente, eu só quero agradecer vocês, e isso é incrível. O amor é lindo, Rich, mas pra dar certo, os dois têm que ter amor no peito, não só bom. Olha que foto legal. Uma coisa que eu acho legal da empresa do Richard, 5%, é que ele patrocina não só bodybuilders, mas todo mundo que gosta de fitness, powerlifter, lutadores, crossfitters, todo mundo que gosta de suplementos e a da área fitness, Rich dá uma chance, beleza? E agora eu vou contar pra vocês o que aconteceu logo depois que eles casaram. O pesadelo de Rich estava apenas começando. Sarah não era a flor que se cheire, ela era viciada em Methamphetamine, a popular Math. Pra quem não sabe, é aquela droga superpotente comercializada no seriado Breaking Bad. Nesse vídeo, ela filmou o próprio marido tendo uma espécie de overdose, vamos dar uma olhada. Pobre Rich, não consegue nem se comunicar. Como ela ousa falar que está preocupada, não é mesmo? Esse cara vai cair duro a qualquer momento. Cuidado, Rich. Pra mim chega. Que espécie de mulher filma o próprio marido tendo uma overdose? Isso é amor ou é interesse? Rich estava vivendo um sonho, mas não demorou muito pra ele descobrir um segredinho sujo. Sarah estava roubando seu dinheiro e mandando tudo pra Iceland, traduzindo, pra Islândia. Junto com sua mãe, elas tramaram um plano, conquistar um green card e roubar tudo de Rich Piana. Quando Rich descobriu, ele surtou. Eu separei um pequeno áudio que vazou pra vocês verem o nível da discussão. Não tem nada pior, nada. E você separei atrás da minha espécie com um amigo de mim? E o que ele está fazendo pra te ajudar a separei e separei e me... Rich está com muito ódio. Não tem nada. E agora você está vivendo na minha casa? E tudo está bem? Eu vou parar o áudio, pois ele é inacreditavelmente rude e muito pesado. Eu tenho medo que alguém suspenda o meu vídeo. Ao total, vazaram 35 minutos de briga. No entanto, Richard se controlou, pois durante o áudio ele ameaçou ela de morte inúmeras vezes. Imagina você ser roubado pelo seu grande amor, não é mesmo? Rich reuniu todas as forças que tinha e conseguiu largar Sarah, que ele acreditava ser o seu grande amor. Contratou um bom advogado e deu entrada na anulação do casamento. Esse processo é diferente do divórcio. A anulação é como se o casamento nunca tivesse existido. Ele alegou que ela casou unicamente para ter um green card e que ela estava roubando seu dinheiro e mandando para a Islândia. O juiz acatou e Richard venceu. No entanto, dizem as más línguas, que até hoje Sarah tenta na justiça pegar todo o dinheiro do falecido Rich. O estrago estava feito. Richard, que além de viciado em esteroides anabolizantes, agora amava drogas recreativas, como cocaína e math. E esse aqui é o ciclo mais louco que o Rich Piana já fez na sua vida. De acordo com ele, ele ganhou mais de 20 quilos de músculos em apenas um ano. Vamos dar uma olhada em como foi isso. Doze refeições por dia é pesadíssimo. Doze refeições por dia é pesadíssimo. Uma aplicação de GH a cada uma hora e meia. Isso foi 15 anos atrás, lembra? Isso foi 15 anos atrás, e isso é o que era tão ahead do tempo eu estava. Eu estava tomando growth cada uma hora e meia de duas horas durante o dia. E eu tento tomar em uma estima de estima. É difícil quando você é 12 vezes a dia. Mas eu estava tomando aproximadamente 20 IUs de growth a dia, as far as o meu ciclo de steroid. Isso foi grana. Então, eu estava tomando 2g de test, provavelmente 600-800mg de Tren, provavelmente 600mg de ecopoise. Eu estava tomando 300mg de injectável anadrol a week. E a 20 IUs de growth. E para mim, isso é o que eu tenho. Sem dúvidas, com essa dose de GH por um período longo de tempo, é impossível não ter uma bubblegut. Sem dúvidas, esse é um ciclo da morte. E para quem não sabe, Rich Piana era amigo há 25 anos de Michael Hearn, mais conhecido também como Michael Tren, pois todos o acusam de ser um fake natty. Michael Hearn é muito popular nos Estados Unidos, e seu amigo Rich o coloca na parede, perguntando o que diabos ele está tomando para ter um físico tão fantástico. Vamos dar uma olhada nesse pequeno vídeo de Michael Hearn e Rich Piana posando na academia Gold's Gym. Ah, eu nunca estive nisso. A luz é bem decente, certo? Uou, isso é louco. Quando o campeonato é amanhã, certo? Amanhã é um campeonato. Pensei isso também, o campeonato é amanhã? Ah, isso é louco. Eu só vi um monte de pessoas no Nasc Calibre esse dia, e eu não acho que ninguém é tão assustado como você agora. E isso é, isso é só o seu play-around. O seu play-around é ótimo. Você olha ótimo. Vai ser louco. Isso é louco. Viu o que o Michael Hearn falou, né, pessoal? O quão difícil é se manter assim, o mesmo que se manter treinando do jeito que ele treina. E como o Michael Hearn treina, numa performance absurda. Mike, pra quem não sabe, é um dos atletas mais fortes dos Estados Unidos. Se você visse as cargas que ele usa, você não acreditaria. Em breve, irei fazer um vídeo do Michael Hearn, especialmente pra falar se ele é Natty ou fake Natty. Muito bom o shape. Olha a pele. Muito fina. Isso é verdade, pessoal. Se Michael Hearn realmente usasse GH o ano todo, há mais de 20 anos, o estômago dele estaria muito diferente do que está aí, com essa cintura totalmente fina e compacta. Concorda. Pessoal, vocês já viram o Michael Hearn, com 13, 14 anos? Dá uma olhada nessa foto aqui. O que, em nome de Deus, é isso? Quem é esse cara? É um super-herói? Ele saiu de um quadrinho? Ele é o filho do cacaroto? O que, em nome de Deus, é isso? O Rich Piana não está nem aí, não é mesmo? Tem que ter uma explicação, tem que ter uma magic pill. Michael Hearn, você é natural ou não? Realmente, é muito difícil acreditar em você. Eu vou estudá-lo, rapaz. Rich tinha um vício muito interessante no sorvete Ben & Jerry's. Para quem não conhece, eu recomendo que coma apenas uma vez. No Brasil, ele é muito caro. Custa cerca de 50 reais. Já nos Estados Unidos, entre 2 a 5 dólares, você consegue encontrar essa gostosura. Richard comia Ben & Jerry's todo santo dia, todas as noites. O que não é adequado para alguém do seu tamanho e que usa tantos esteroides anabolizantes. Vamos dar uma olhada no consumo de Ben & Jerry's de Rich Piana. Quando eu digo que as pessoas comem Ben & Jerry's toda noite, eu não sou cacete. 7-11. Eu não gosto de comer. 5 dólares e 70, no estado que ele mora. E ele bravo, que não tem o sabor que ele queria. O cara que fala palavrão. Sem dúvidas, Rich era um cara muito cativante. E ele era sincero. Ele fazia dieta quando necessário, mas na maioria das vezes ele comia de forma muito inadequada. Basicamente, cheeseburgers and Ben & Jerry's. O ano era 2017. E o Rich Piana estava feliz. Ele havia superado o casamento fracassado e retomado o antigo namoro com a modelo fitness Chanel Janssen. Até que um belo dia, 7 de agosto de 2017, enquanto Chanel Janssen cortava seu cabelo, Richard collapsed. Ele simplesmente caiu duro. Chanel, desesperada, pegou o telefone e ligou 9-1-1. Os paramédicos chegaram 10 minutos depois e encontraram Richard Piana com dificuldades para respirar. Eles o levaram correndo para o hospital. Mas droga, o cérebro dele havia ficado muito tempo sem oxigênio. Infelizmente, Richard entrou em coma e por duas semanas ele lutou para sobreviver. Infelizmente, Richard perdeu essa luta e veio a falecer 25 de agosto de 2017. De acordo com os paramédicos, foram encontradas inúmeras ampulas de testosterona e também um pó branco ao lado de um canudo. Chanel Janssen disse que Rich estava limpo, mas que ele gostava de cheirar os pré-treinos ao invés de tomá-los. Jesus, Maria e José. Eu não sei se isso é verdade. Richard acabou falecendo. E uma coisa é certa. Os fatos são muito suspeitos. Pois, pasmem, o exame toxicológico simplesmente sumiu do hospital. A causa da morte dele está como indeterminada. No entanto, é possível perceber pelo relatório da autópsia que Richard tinha sérios problemas de saúde. O coração dele pesava mais de 600 gramas. Sabe o que isso significa? Que o coração dele tinha o dobro do peso de um coração normal. E esse é um dos principais colaterais entre bodybuilders. Por essa razão, natural é a fonte da juventude e a coisa certa a fazer. Rich era um bom influenciador e eu desejo tudo de melhor para ele. Descanse em paz. Richard Eugene Piana. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Rodrigo Góes. Out! Out! Out!